Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela, menina que vem, que passa Num doce balança o caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de paninho O seu balançado é mais que um poeiro É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Porque tudo é tão triste A beleza que existe A beleza que não é só minha E aqui também passa sozinha E quando ela passa, quando o sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela, menina que vem, que passa Num doce balança o caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de panela O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste A beleza que existe A beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Oh, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela, menina que vem, que passa Num doce balança o caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de panela O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Porque tudo é tão triste A beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Do amor O mundo sorrindo se enche de graça O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo